E aí galera, tudo bem? Novamente de Gabater na área E pra você que ainda não está inscrito no nosso canal Dá um like, se inscreve no canal E ativa as notificações Pra continuar recebendo nossos vídeos Principalmente que esse vídeo Do emigrar passo a passo É sobre algo que interessa a todo mundo Trabalho É pessoal, trabalho Então vem com a gente nessa saber um pouquinho mais Sobre trabalho em Portugal Então pessoal, pois é Esse é um tema que Todo mundo tem interesse de saber No grupo de WhatsApp Do Portugal pra Brasileiros Muita gente sempre pergunta Como que é trabalho aqui em Portugal Como são as diversas áreas Aqui em Portugal Uma coisa que eu posso dizer Pra qualquer um que queira vir em Portugal Não esqueça É como se você Tivesse novamente 18 anos Sem nenhuma experiência No mercado de trabalho Pois é assim que eles vão tratar vocês Eles vão tratar vocês Como alguém de 18 anos Sem experiência no mercado de trabalho Não importa Que você tenha 5, 10, 15, 20, 30 anos De experiência Em determinada função Aqui você Vai continuar sendo Alguém sem experiência E só Vai conseguir Demonstrar Que você tem experiência A partir do momento Que você conseguir um contrato E for trabalhar O que Pra quem é imigrante E não está legalizado ainda Não é a tarefa das mais fáceis Ah Gabriel É impossível? Não Nada é impossível Gabriel É difícil? É muito difícil Principalmente Na época que nós estamos Eu já vi muita gente Em grupo por aí Dizendo Ah eu vim agora Na pandemia Deu tudo certo Já estou trabalhando Ah que ótimo Mas não é pra todo mundo Que é assim Tá Tanto eu Quanto minha esposa Durante a pandemia Perdemos o emprego Muita gente Aqui em Portugal Perdeu o emprego Principalmente aqueles Que tinham Contratos temporários Era o meu caso Minha esposa Já falei aqui No vídeo anterior Foi por causa Por conta Da gravidez dela E como que funciona O sistema de trabalho Aqui em Portugal Gabriel É por aí que eu vou começar Em como funciona O sistema de trabalho Aqui em Portugal Primeiro Não existe Leis trabalhistas Que defendam o trabalhador Tanto quanto existem No Brasil Tá A única arma Que o trabalhador Tem aqui É o contrato dele E ainda assim Conforme Dependendo da empresa Elas podem Ou não Passar a perna No trabalhador E isso é muito comum Teve um caso De uma conhecida minha Que trabalhava Num restaurante Tinha os descontos O restaurante Dizia que dava A alimentação Mas ela não dava Ela cobrava E ela nem dava De fato Porque a obrigação Pra quem Qualquer empresa Onde tu trabalha Mais De oito horas Te dá A alimentação Ou quer dizer Obrigação Não Perdão Não é obrigação Nada Se tá no contrato Eles dão Se não tá Eles não dão Tá Eles dizem que oferecem Eu quando trabalhei No Burger King Eu recebia Essa alimentação Quando eu trabalhei Numa indústria Trabalhei na verdade Num armazém Eu também recebia Em dinheiro Essa alimentação Quando eu trabalhei Num restaurante E eu já tive Três empregos Aqui em Portugal Eu estou há dois anos Aqui Primeiro emprego Que eu consegui Foi com três dias Aqui em Portugal Eu trabalhei Numa churrascaria E esse emprego Era de assador E eles diziam Ah Inclusive essa amiga Que eu falei Trabalhando pra mesma empresa Eles diziam Ah Vamos lhe dar a comida Ótimo Já que vão dar a comida Eu não preciso receber O valor em dinheiro Só que os espertinhos Descontavam Esse valor de comida Ou seja Além de não dar Eles descontavam No Burger King Não No Burger King Eles davam Um determinado valor E aquele valor Realmente Era dado Óbvio Eles acrescentavam No valor de salário E depois Retiravam Naquele valor Ah Quando eu trabalhei Na indústria Aí sim Eles davam O valor da comida Pra gente Ah O valor da alimentação O vale Alimentação Eu no meu caso Eu recebi em dinheiro Na conta Tinha colegas Que recebiam em cartão Bom É assim que funciona Aqui em Portugal Tudo é a base de contrato E aqui Pra se trabalhar No que é considerado O melhor emprego Pra quem está começando Que são as indústrias É muito complicado Porque Primeiro A maior parte Dos empregos Pra indústria Elas são Sempre nessas empresas De contrato temporário Ou seja Você não é funcionário Da empresa Da indústria Que você trabalha Você trabalha Numa empresa Terceirizada Que faz esses contratos Esses contratos São de um mês Irrenováveis Ou seja Se em algum momento Acontecer alguma coisa Como foi o caso Da pandemia Eles simplesmente Cortam a pessoa E mandam embora É direito deles? É É direito deles? Está no contrato Eles podem fazer isso A qualquer momento E nós não temos Proteção nenhuma Quanto a isso Então muito cuidado No planejamento Quando vocês forem Fazer ele Pra vir em Portugal Por quê? Porque por mais Que venha duas pessoas O salário É um salário baixo São 635 euros E ainda existem Os descontos No final das contas Acaba que Quando duas pessoas Não chega a ganhar 1200 euros Por isso Que quando eu falei Em cidades Vocês tem que levar Muito em conta O valor dos aluguéis E também O tipo de emprego Que vocês trabalham Pra ver se tem Nesse lugar Vale muito mais a pena Morar numa cidade menor Ou numa cidade Que tem acesso A outras cidades maiores Seja por metro Seja por comboio Pra que vocês possam Ter esse espaço De buscar o trabalho De buscar o emprego Mas vale ressaltar Pessoal Aqui em Portugal Não se paga transporte Quem paga o transporte É o trabalhador Ou seja Se você não for Trabalhar perto de casa Se você precisar Andar de comboio De metro De carro É você que vai pagar Esse combustível É você que vai pagar O valor do passe Dentro do comboio Do metro Isso tudo Tem que ser levado Em conta Na hora que vocês Forem fazer O planejamento De vocês Pra vir a Portugal Ah Gabriel Então É difícil Cara Sempre que tu vai começar A tua vida de novo É difícil Tá E eu tô falando aqui De pessoas sozinhas De Pessoas De casal Sem filhos Imagina A dificuldade Que é pra um casal Com filhos Ou então Casal com filhos Pequenos Como é o meu caso Onde só um dos dois Consegue trabalhar Nunca dá Pra os dois Trabalharem ao mesmo tempo Por conta de que a gente Tem duas bebês em casa A Briste E a Isabela E Eu não tenho condições De pagar Nem 270 euros Nem 70 euros Apesar de estar No primeiro Escalão do abono Não tenho condições De pagar Uma público Privada E também É muito difícil De conseguir vaga Numa público Privada Então tudo isso Tem que ser medido Tudo isso tem que ser pensado Quando vocês Estiverem vindo Pra Portugal Ah e o meu ramo De trabalho Gabriel Tem vaga Se tu Não é Alguém Que tem condições De chegar aqui E abrir teu próprio negócio Esquece O teu ramo De trabalho Foca Em chegar aqui E pegar o primeiro trabalho Que te aparecer Pra te poder Começar a receber Em euro Porque como eu falei No vídeo ali Das compras Que eu fiz Ah Compre Com 50 reais Aí no Brasil E diga O que você consegue Comprar Porque quando tu Recebe em reais Os 50 reais Tem o mesmo valor Que os 50 euros Pra quem recebe em euro Tá E Com a diferença De que pra nós 50 euros É muito dinheiro Porque isso aí É em torno De um dozeavos Do nosso salário Tá Então Quando for se preparar Pra Portugal E também se preparar Pro nosso próximo vídeo Você tem que levar Isso muito em conta E porque eu falo Do nosso próximo vídeo Porque o nosso próximo vídeo É algo que eu sei Que todo mundo Também tem curiosidade Quanto trazer Pra Portugal Em 2021 Tá É isso que a gente Vai fazer no próximo vídeo Pra que vocês Tenham uma noção De como vai ser O planejamento De vocês Pra quanto vocês Têm que trazer Pra Portugal Em 2021 Tá Eu não vou ficar mostrando Ah Continha disso Continha daquilo É muito bom É muito sempre O dinheiro dá Não Não é sempre Que o dinheiro dá Mesmo quando tem Duas pessoas trabalhando Às vezes o dinheiro falta Por que que o dinheiro falta? Portugal é frio Muito mais frio Que o Brasil E tu usa aquecedor Tu usa lareira Tu usa gás Pra se aquecer E o valor das contas Sobe lá em cima Tá Mas isso tudo Aguarda no próximo vídeo Que a gente fala mais sobre isso Então pra você Que esteve com a gente Até agora Não esquece Se inscreve no canal Dá o joinha Compartilha Comenta Deixa dúvidas Entra no nosso grupo Do Facebook E se quiser Entrar no Whats Deixa comentário Né Solicitando que a gente Crie um novo grupo Quando tiver Gente suficiente Daí a minha esposa Criamos um novo grupo Do Whats Tá bem? Então Abraços Beijinhos Fui!